Música Gente, eu tô aqui na parte de maquiagem do continente E aqui tem produtos da L'Oreal e da Maybelline Também tem, acho que da Revlon, talvez Bom, enfim, eu vou mostrando pra vocês Essa base Infallible, 18,49 Essa daqui, que é desse jeito, Total Cover, 13,99 BB Cream da L'Oreal, 12,99 Vamos ver aqui Sombras unitárias, né, 6,99 Máscara de cílios, 17,99 Essa daqui tá na promoção, 7,49 Tem mais aqui, 13 Esse aqui é lápis já, 13,99 Temos batons ali da L'Oreal, 13,99 Aí tem aqueles ali lindos, 13,99 Temos produtos pra sobrancelhas, 11,24 Olha que lindo esse bronzer, 19 É super grandão Base em pó, 14,99 Concealer 11,99 Essa base aqui eu já usei Achei que mais ou menos o... A cobertura Deixa eu ver, 17 Eu já peguei essa na promoção já 11,99 Essa daqui Deixa eu ver Aqui temos já da Maybelline Aqui é pra sobrancelha, 9,99 Sobrancelha, 7,49 As máscaras de cílios, 12,11 A decolação é 11, ó Pra quem gosta Eu gostava, mas da... Não a prova d'água A da prova d'água eu não gosto Olha essa paletinha, 12,99 Bem bonitinha essas paletas Mas o que eu mais gostava era do roxinho Que era The Falsies Lashes, se não me engano Aqui esse corretivo que é bem famosinho, ó 9,99 Primer, 9,99 A Super Stay, 9,99 Essa daqui eu quero comprar Só que eu tenho que ver a minha cor Essa daqui Eu nunca tinha... Eu não tinha visto essa Dream Radiant Liquids Até 12 horas Efeito luminoso Para todos os tipos Já com ácido hialurônico e colágeno Oh, legal Só faltava ter FPS, né Se tivesse Já é top O pó da Super Stay, 12,99 Temos batons aqui 8,99 Esse batom Super Stay, 8,99 Ó, os produtos da Fit Me Tem 9,99 a base 10,29 o pó E aqui tem essa marca Rímel também Que eu nunca provei nada Então eu não sei se é bom Mas a base é 14,99 Pó 9 E aqui é a marca do Continente mesmo Do supermercado Tem umas coisas bem bonitas Vamos ver a base É 13,99 Mas eu não sei se é boa, entende? Então Eu não Não acho arriscado Tem esmalte Ali embaixo 1,89 Aqui tem mais coisas 60% de desconto 6,99 Esse batom da L'Oreal Lindo ele Esse aqui 7,74 Show Olha, e daí Nessas prateleiras Tem as coisas Que eu já mostrei Pra vocês Né Ali Fixador Da Da Maybelline 10,99 Esse pó Olha, eu precisava Desse pó 12,99 O meu já tá acabando Precisava Podia estar na promoção, né? Mas não é ideia Tem várias coisinhas, ó Olha, o da Colossal ali Mas eu já mostrei O preço Tem aquela ali também 12,49 E as coisinhas da L'Oreal Ó, aqui nessa farmácia Tem várias coisas Da Essence Que eu queria mostrar Pra vocês Os preços Então os Esmaltes 1,99 Batons 2,89 Essa marca aqui É muito baratinha E tem coisa Muito legal 3,79 Cisgloss 2,89 Batom 2,89 2,29 2,29 Os Lápis Gloss 2,49 Eyeliner Ó, tem vários Cores 2,99 Tem uma canetinha Também 3,59 Isso aqui são Tudo máscaras de cílios Vai desde 3,59 3,59 Tudo máscara de cílios Depende do que tu quer Tem até Ó, por 2,49 Tem um Primer Pra Tem um primer Pra cílios 2,59 Esses lápis 2,89 Deixa eu ver Tem o Apontador 1,29 Trajal 1,29 Mais máscaras Aqui Vários Preços Também Essa aqui 2,49 Coisas Pra sobrancelhas Ó O kitzinho 2,49 O duo Pra sobrancelhas Lápis 1,89 2,49 Cílios Puxiço 7,49 Blush Highliner 2,99 Show Não sei se Esse é bom Esse aqui Eu já usei Esse pó E é bonzinho Esse aqui Esse aqui 3,59 Essas bases Aqui Eu não usei E tem Esse fixador Aqui 3,79 Corretivo 2,49 2,49 Base 4,99 E a base Mousse 4,89 Fui interessante Aquele Highlighter Mas não tem O provador Aqui Tem até Uns perfuminhos 2,79 Sabe Estão tudo Na promoção Ali Coisa Pra limpar A pele 2,29 Esse aqui É o primer Que eu uso 4,89 Ele tem FPS Tem outros Primers Aqui 4,49 Esse é o Corretivo Que eu uso Ele é bom 3,59 Não cobre muito Assim Mas é Uma cobertura Legal Iluminador 4,89 Base 6,29 Base 4,89 Vamos ver As coisas Pra sobrancelhas 3,79 Essa pastinha 2,99 2,49 Esse aqui É blush E Highliner Highlighter 4,89 Contorno 4,49 Um pó 4,89 Esses pós Esse aqui Eu nunca usei Também Mas é pó solto Esse aqui Tem cor Esse aqui Não tem cor Deixa eu ver 4,89 Bronzer 4,49 3,79 Agora aqui Olha os Pincéis Lindos 3,79 4,49 Fez pra limpar Pincel 3,79 A sombra 3,79 Paleta Linda 11,99 Vamos ver se eu consigo abrir com uma mão só Olha que show Linda Paleta 4,99 8,99 Essas daqui Vamos ver uma Olha que linda Esse aqui 7,49 De iluminadores Pã Nesse Ou Não É paleta blush iluminadora Tá certo Esses Esmaltes 2,49 Pra Seca rápido As unhas 2,99 Batons 2,89 Gloss E Outras coisinhas pra botar no lábio Deixa eu ver Esse aqui é tipo um BB Cream Será? Creme diário com cor Vamos ver Spray fixador Várias coisas Ah, esse aqui é pra tratamentos Rosinhas coxistas 13,79 13,79 Isso aqui Mas pra mim ainda Catrice é melhor Tá Então tem aqui Corretivos 5,19 13,79 Esse aqui é Serum Hydro Vamos ver o que tem 1,5 Ácido Hialurônico 6,89 Temos vários tipos de Primers Tanto pra vermelhidão Poros Pra deixar pele mate Outro tipo de primers Isso aqui é o que Primer Pra hidratação 10,11 Aqui 6,89 Isso aqui também é um primer 6,89 Ai, a Catrice é vegana Então é bem legal 7,99 Essa base Eu já usei E essa aqui que eu uso 7,49 É boa Mas não é assim Meu Deus Que base incrível É boa Isso aqui eu já usei Também 3,99 Pazinho 3,99 Highliner Vamos ver 5,99 Mais carinho Esse aqui ó Bronzer 4,59 Blush 13,99 Ó Os cílios 4,59 Esses aqui Canetas Temos tanto Delineador Quanto caneta Vamos ver Um delineador 5,69 Canetinhas 13,79 Coisa pra sobrancelha 4,39 Paletinha 11,49 Essas sombras 13,19 Paletinha 5,69 Esses aqui Batons 4,59 4,59 13,99 Esses esmaltes Eu achei lindos Mas não duram na minha mão Mas é porque eu Nenhum esmalte dura mesmo 5,69 Tem O bálsamo Pra lábios 13,99 Mais Coisinhas Muitas coisas Tchau Muitas coisas